Tem nada aqui, só tem casa, do nada uma maquininha Tem café, tá vendo aqui, tem um preço e tá vermelho, quando tiver vermelho é porque é quente, tá vendo? Quente, 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 quando tá azul é porque tá frio, no caso, frio, 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 frio Ó, é chá, chá verde, chá com, vou falar mugi, já poderia falar mugi, chá, né? E chá também é bom, eu gosto de chá, mas chá verde eu não sou muito fã não Agora tem esse chá de maçã, água, tem três tipos de frutos, né? Tipo pêssego, o que que é isso? Manga e apple, né? Maçã e pineapple Pô, é... como fala? Abacaxi Energético doido que... mano, eu nunca peguei esse aqui, mano Vai com esse aqui, você é louco? Vai com esse aqui é perigoso, mas se você toma esse aqui você fica doidão Por isso que eu nunca peguei, eu não pego esse aqui, não sei Ó, tem energético, é... Esse aqui também, é meio que energético, mas não é energético Tem aqui, ó, latinha, vitamina C, é... café, pretão, ó, blecão Ô, tem medo de alguém, ô, na moral, tem medo de alguém, tipo, sabe? Eu tô aqui pegando, olha pra trás, aí os caras tá aqui, sabe? Ô, mano, na moral, na moral, velho Arro do Japão, dá muito medo, olha aqui Imagina se no fundo tem alguma coisa, tá maluco Ó, continuando Café preto Menonçosa Mano, esse aqui Aqui, ó, o nome do refri É Nihon Nosaita, né? É... refrigerante do Japão É bom, mano, eu não sei de que serve por quê Mas é muito bom esse aqui Ó, esse aqui Tem um cachorro de Godzilla Que bagulho doido Mas, ó, esse aqui é mais caro Ó, mas eu não sei por quê, ó Aqui tá escrito É, compre com o adulto Então, mano, bagulho Bagulho não é de Deus Bagulho não é de Deus não, hein? Diz aqui Django Man O cara da Django Tá perfeito, tem três tipos Você joga GTA 5 RP Então, Heitor, nunca joguei, mano Nunca joguei GTA Só que eu já vi os caras já comprando Os caras jogando GTA, né? Que frio, mano Mano, queria gravar com... Calma aí, ó Ó, toda latinha é jacuim Mas não é tudo isso, tá? Tem lugar que é mais caro Aqui, ó Calma aí, não dá pra ver Ó A moeda de quem, então Ó, é assim, ó Exemplo, assim Você coloca aqui, ó No negócio, né? Um buraco Vai ele Aí, assim, ó Você aperta o que você quer, né? Ó, tá vendo? Tá, fica vermelho É porque isso que é quente, ó Isso que já é frio Aí, tipo, chove, eu apertar Aqui, ó A minha mãe E eu gosto desse, né? Então, eu vou pegar pra mim Pra mim, minha mãe Esse grande está aqui, ó Quinta ml Apenas jacuim, hein? Jacuim, né? Tá, pega o barulho da pega Não, 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 não Não cai, não cai, não cai Ah, safado Fica mesmo Quase melhor Então Ô, bom barulhão, mano Ô, já é bem noite Não, já é quase uma da manhã Tá maluco Olha aqui na carteira Existe o Jazz Goat Ah, eu conheço o Jazz Goat Eu achei, eu achei Quando ele jogava Minecraft Agora ele também joga, mano Nem sei, mano Para de acompanhar os caras Ô, Tazercraft Que mais Jazz Goat Pega, tchau Aqui, ó Já pega aqui mesmo Oita Mandar um medo De alguém Aparece aqui Aí, ó Duas latinhas Aí, ó Só comprar aqui É da hora Essas maquininhas, velho No Brasil No Brasil tem Essas maquininhas Coloca aqui no chat Pra eu saber Eita, que escuro, mano Pra casa Tá firmando Nossa Esse rífero também Tá firmando Ó, escurão, velho Tô quase botar fogo Tá firmando Tchau Tchau